O que o seu verdadeiro amor, seu verdadeiro amor, você tem um amor? O que ele e ela tá preparando para você, nesse exato momento? Primeira carta, não tá preparando nada, só fica pensando, parado, parada no tempo. O brilho tem poder, coragem, de vencer qualquer obstáculo tem, mas é duas pessoas em uma. Hoje, pode estar alegre e feliz, amanhã depois já se encontra paralisado. Às vezes, meu amor, é porque é muito infantil, meus amores, e a pessoa não consegue fazer o que é melhor. Não é porque não quer fazer, fica pensando muito, o tempo passa.